Após um ano e meio de pandemia, o setor de hospedagem sente uma melhora aqui em Três Lagoas, viu gente? Vamos saber um pouquinho mais sobre este assunto na reportagem agora da Daiane Oliveira. O setor hoteleiro foi um dos principais e primeiros setores afetados com a pandemia diante das restrições impostas para conter o vírus Covid-19. Aos poucos, a situação melhora, mas ainda não está totalmente favorável, conforme contam o empresário e proprietário de uma rede de hotéis na cidade de Três Lagoas. A gente ainda não voltou ao normal com o nosso movimento, o movimento do turismo corporativo. Eu tenho visto que as empresas até mudaram a forma de trabalhar, muitos ainda continuam em home office, com funcionários ainda trabalhando em home office. E a gente depende da volta a essa normalidade, dos funcionários viajando, dos eventos. A gente também trabalha com salão de eventos, com eventos praticamente sempre corporativos. Então a gente depende dessa movimentação, do turismo de negócios, o turismo de lazer. A tendência é que volte até antes, a normalidade, mas ainda está longe de chegar ao normal, do que a gente trabalhava antes. A reinvenção para manter a competitividade nos negócios e manter as hospedagens, à medida do possível, se fizeram necessárias. Adaptamos, treinamos a equipe para cumprir com todas as normas, para atender o hóspede, para que ele tivesse segurança de ficar hospedado. No começo a gente restringiu a utilização da quantidade de apartamentos, conforme era obrigado. E a gente fez algumas adaptações. Por exemplo, a gente criou um sistema que a pessoa... Tinha muita gente que não tinha a opção de trabalhar em home, não tinha a estrutura de trabalhar em casa. Então a gente adaptou alguns apartamentos para que ele pudesse trabalhar. Então, às vezes ele tem filhos, ou morava com mais pessoas, não tinha tranquilidade de trabalhar. Então a gente adaptava o apartamento a um escritório. A gente teve que se adaptar ao recuo, à diminuição da quantidade de hóspedes. E é um negócio que não tinham o que fazer, porque as empresas simplesmente pararam de viajar. Ainda que os impactos negativos se façam presentes no setor da hospedagem, ainda há uma esperança, porque o Parque Aquático Aqualinda, que está sendo construído próximo ao Andradina, ao atravessar a divisa de Mato Grosso do Sul para São Paulo, a expectativa é que o empreendimento receba até 15 mil turistas. E a esperança para o setor hoteleiro é que estes turistas procurem hospedagem aqui no município de Três Lagoas. O parque, ainda em construção, fica a 40 quilômetros de Três Lagoas. E os empresários apostam que o turismo de lazer irá aquecer o mercado hoteleiro. Por enquanto, o cenário melhora aos poucos. À medida que as restrições se tornam mais flexíveis, o setor hoteleiro tem um pouco mais de liberdade e segurança para receber hóspedes e até mesmo sediar eventos. Eu acredito que vai ter um retorno. A gente esperava que era na virada de 2021, depois do segundo semestre de 2021. Eu acredito que agora a gente já tem conversado com alguns hóspedes que estão voltando a viajar, algumas empresas já estão voltando a fazer eventos conosco. Já utilizamos o salão já para alguns eventos, como das empresas de celulose. Embora os serviços online facilitaram a vida de muitas pessoas e serviços, este não é o caso do mercado de hotéis. Afinal, não há outra forma de se manter competitivo no mercado. A gente precisa do tete-a-tete, do contato físico, de conversar com as pessoas fisicamente. O online, eu acho que é uma coisa que veio para ficar, porém o contato físico, uma reunião ao vivo, um evento ao vivo, não tem como ser substituído. Então, eu acho que de agora em diante, com os casos já bem reduzidos, a quantidade de mortes também já bem reduzida, eu acredito que aos poucos já vai voltando à normalidade.